E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, voltamos novamente para o Playstation 3 Eu fiz um vídeo aí, você pode buscar aí no canal, dando a minha opinião a respeito da Rockstar decidir fechar os servidores Mas hoje, vou entrar aqui novamente, depois de um tempinho aí, foi lançado um DLC no GTA Online para Playstation 4, PC e Xbox One E acho que no final do ano sai a versão do GTA V para a nova geração, que é Playstation 5 e Xbox Series X O negócio é o seguinte, vai, lançou um DLC, eu vou entrar aqui para ver como é que tá, será que a galera desanimou do jogo? Será que o povo que joga o GTA no Playstation 3 já falou, já que vai fechar? Quer saber? Nem vou ficar mais jogando, vou ficar aqui perdendo meu tempo Vou jogar outro jogo, vou entrar aqui para ver se tem uns guris aqui online, beleza? Então, bora lá, eu tô aqui na campanha, uma coisa que é muito boa, mano É possível jogar o Playstation 3 com o controle do Playstation 5 Eu sempre achei esse controle do Playstation 3 uma M, né? Uma M E não é porque, ah, tá falando isso porque tem, joga no Playstation 5, etc, não Eu sempre achei o controle do Playstation 5, do Playstation 3 muito ruim Eu já tive Xbox 360 e o controle do Xbox 360 é um milhão de vezes melhor do que o controle do Playstation 3 E esse controlinho aqui, ó, bate no do Xbox que é muito bom Bom, vamos entrar aqui Startando É... GTA Online, jogar o GTA Online E eu vou entrar aqui numa sessão, é... Uma sessão livre, beleza? Então quando eu entrar aqui na sessão eu volto Ó, agora vai, hein? Eu tô escutando explosões Provavelmente deve ter... Rackers Ai, ai, ai E a minha webcam tá meio estranha, mano Vamos lá Mano, eu queria encontrar hacker, véi Da outra vez que eu entrei e tinha hacker O programa de captura, assim, a gente parou de... De gravar, véi Acho que os caras tão... Acho que eles tão com medo Aí, tamo no GTA Online Tamo aqui, depois da primeira tentativa frustrada, né? Ó, eu tô virado assim porque eu não tô usando monitor Tô usando a TV que tá ali na frente Beleza? Porque pra gravar no Playstation 3 é um saco, mano O jogo parece que tá meio lagadinho Deixa eu ver quantas pessoas jogando Lotado, moleque Que engraçado que tá sempre lotado, véi Olha isso, mano Lotadaço, véi Quinze pessoas, acho que é o máximo, né? Na sessão de... De pessoas e... Tá lotado, mano Vamos lá pra cidade lá Pra ver se tem hack, mano Apesar que quando tem hack, os caras puxam você, né? Normalmente os caras te puxam Cara, é um jogo que não tem o porquê ter fechado, galera É, cara, na minha opinião Pra um cara... Pra fechar um servidor Ainda mais uma Rockstar É... Vou tá entrando no mesmo assunto do outro vídeo Mas... Como eu disse no outro lá Pra quem não assistiu Na minha opinião Pra fechar um servidor, cara Tem que tá vazio, véi Tem que tá... Não tem gente jogando E tem empresas que Mesmo vazio Ela não fechou Por exemplo É... Assassin's Creed Assassin's Creed Brotherhood Que é um jogo antigo Bem antigo Que tem um sistema de... Online Que na minha opinião Eu acho muito chato É muito chato mesmo Pra ficar ali jogando e tal Pra manter jogadores E acho que foi o ano passado Eu juntei com uma galera Né? Pra gente fazer os... Os troféus lá, né? Pra platinar ele no Playstation 3 Tipo assim Tinha que juntar com a galera pra fazer Porque senão não ia ter como E... Mas por outro lado O servidor tava aberto De vez em quando Se não fechasse Poderia entrar um ou outro cara E atrapalhar o esquema lá do boost Né? Que a gente fazia Então tinha que fechar o servidor Com pessoas, né? Acho que foram oito Se eu não me engano Quando a gente fez Mas tipo assim Se caísse um Caísse outro Sempre tinha um ou outro ali Por exemplo Assassin's Creed 3 Esse eu não fiz boost Eu entrei lá pra fazer Não precisava, né? Era simples os troféus Mas tinha lá É... Partidas com... Que às vezes tinha gente Às vezes não Mas... É... Far Cry 4 No Playstation 4 Eu entrei pra fazer O troféu Dos online É... Esse troféu online É complicado, mano Troféu online é triste Por isso Teve os outros jogos Que eu perdi a platina Por conta Tá meio lagado Do troféu fechar Do servidor fechar Mas o Far Cry Dependendo do horário Não tinha ninguém jogando, véi Um... Lugar nenhum Lugar nenhum Não tinha gente jogando É... Eu não sei como é que é Os servidores do Playstation 3 Assim... Eu acho que isso aqui É o que? Um servidor só? Ou tem no Brasil? Na América? No Norte? Não sei como é que funciona O esquema Mas... Sinceramente eu não sei, véi Se é hosteado aqui no Brasil Se é hosteado lá fora Mas tá aí, mano Tem que estar indo jogando Os caras se matando ali Olha lá, ó Tem um 99900 Não sei como é que é Os servidores do GTA E como tá o... É... A gringaiada jogando Porque os caras, pô Tem condição De... Né? O... Playstation 5 É... É bem barato lá fora, né, mano? É... 500 dólares, né, véi? Pra quem ganha 2 mil dólares por mês Um salário mínimo É bem barato Então qualquer pessoa Consegue comprar Um Playstation 5 Lá fora, né? Já no Brasil é diferente É uma paulada Que a gente paga, né, mano? Cadê? Onde tá os caras aqui? O Start... Quero... Quero o mapa Aí tem muita gente jogando, cara Eu fico sempre pressionado Às vezes a pessoa acha Que não, não Não tem gente jogando Quem não... Não tá muito ligado e tal Ah, não tem muita gente jogando E eu sei que tem muita gente Que... Que pega o Playstation 3 Só apenas pra jogar GTA, véi Eu sei que tem pessoas assim Assim como tem muita gente Que só pega Console pra jogar futebol Que é um desperdício Até porque futebol, meu amigo Cada ano tem um E a cada ano Só muda ali uma Capacidade gráfica ali Do... Do... Dos jogadores E pra mim é a mesma coisa, véi Mesma coisa Os caras todo ano tem um Mas GTA, pô Por mais que eu... Não tenha mais atualização Pra antiga geração Pra vocês terem o Playstation 3 Pô, tem as rachas ali, né Eu acho que ainda deve... Eu não sei Comenta aí quem você... Você que joga Se ainda tem o modo criador Se... Tem pessoas criando Eventos e tal Corridas Tinha umas corridas muito legais Que começou aqui Mas como vocês podem ver Tem gente jogando, mano O jogo Tem gente jogando O jogo Saiu um Paulo da Ninja Olha lá Os caras tão jogando Enfim Eu vou mudar de servidor Vou mudar de servidor aqui Como eu sempre faço É... Pra ver se tem outros Porque assim Eu não tenho como entrar aqui Fazer um gameplay Tá ligado? Aqui Encontrar uma nova sessão Ficar fazendo gameplay aqui Porque eu tô sozinho É só pra ver mesmo Tirar as dúvidas Comentar a respeito E... É isso Vamos entrar em outro servidor aqui Pra ver como é que tá Vamos lá Entrando em outro aqui Olha lá Agora já tem 10 Agora deixa eu ver se são os mesmos Não parece ser os mesmos Naquela outra sessão Não sei Sinceramente não sei E tem uns caras level 1 É level 1 ali, mano? Level 1 Os caras que... Que pegaram o game agora, velho Vai jogar até o final do ano, irmão Eu não sei se vai ter a transferência de conta Né? Pro... Pro Playstation 4 já era, né? Acabou isso aí Até porque era uma mina De ganhar dinheiro aí Dos rackers Criava a conta aqui Upava ela Vendia a conta E mandava pro... Pros caras transferirem pro... Pro Playstation 4, né? Mas é isso Tá escuro, né, mano? O jogo A imagem tá bem escura É que é bem difícil Em sala pública, assim O pessoal As vezes os caras chamam Você entra e fica ali Esperando Passa o tempo Passa, passa Você acha que Se não for um grupinho fechado É complicado você achar um serviço Aqui pra fazer Mas eu já tentei Em outros vídeos Gravar Querer gravar uma corrida Querer gravar um... Aquelas corridinhas, né? Especial Não essas da Rockstar Normal, né? Mas eu gostaria que vocês comentassem aí Se ainda... Existe lá O bagulho de construir corrida Criar corrida Essas coisas e tal Não sei, mano Há muito tempo Eu ficava lá Eu entrava no social clube E lá ficava pegando as corridas Tudo, mano Pra me fazer Nossa Mas é isso, ó Deixa eu olhar aqui no celular É... Aqui Pra quem aí Nunca jogou na antiga geração Aí Joga na nova Esses são as últimas Atualizações aí Do jogo Você abre o menu Lá no... Na nova geração Lá você vê muita coisa, né? Mas é que essa aqui é... Essa é a geração Passada Antiga é a do Playstation 4 E a nova É a do Playstation 5, né? Mas tá aí, galera Não tem muito mais coisa, não Nossa Como eu gostava dessa motinha, mano Me amarra nessa motinha aqui, hein, velho Acho que o último foi o... Golpes e... Atualização do... Dinheiro sujo, né? Que foi a última aí Isso aqui Ó, os Rangers Kung Fu Raymon Tipo uns Rangers aí, meio... Eu nunca tinha visto isso, velho Mas tá aí, galera Passando aqui, ó 10, 5, 15 Eu queria que um hacker me puxasse aqui, mano Zoasse aqui na sessão Como daquela vez eu... Acabou dando ruim Que eu acho que ia ser legal, velho Ficar brincando com o hacker aí Mas tá aí, galera Mais um vídeo aí Entrando no GTA, no Playstation 3 Eu acho que eu vou fazer mais um ali Quando estiver próximo É... De fechar os servidores, né? E... É isso aí Fazer o quê, meu amigo? Mas quando sair pra nova geração Eu vou fazer vídeos aí Que provavelmente vai ter Coisas novas A gente vai analisar, né? Eu vou tentar Não sei se vocês vão... Se o upgrade vai ser grátis Ou você vai ter que pagar um dinheiro Mas eu vou tentar Eu vou fazer vídeos aí Opa, ó lá Mata-mata em equipe Parkour de moto Vamos lá, vamos entrar Vai ser a última coisa Que eu vou fazer aqui, hein? Cadê? É... É o de baixo? É esse aqui Vamos lá Vamos entrar no serviço aqui Vamos ver como é que vai ser Olha os caras aí Olha os caras aí Olha os caras deles Olha lá Entrei no serviço Não sei, galera Comenta aí se tá ruim Ou... Tá difícil Tá aí Entrei no serviço Que o cara chamou lá E o jogo Me quicou Sei lá o que aconteceu aqui Vai... Tá saindo a galera aqui, mano Caiu ali Saiu um monte de gente Mas é isso aí, galera Quem joga ainda no Xbox 360 Aí no Playstation 3 Comenta aí pra mim Saber o seu feedback Deixa o like também É... Me segue lá no Instagram Se você não me segue E é nóis Tamo junto E uma dica aí, ó Você tem um Playstation 3 Não vai comprar um Playstation 5 Mas, sei lá Quer investir no controle Bom pra jogar no Playstation 3 Dá pra você jogar Com o controle do Playstation 6 É 400 bando Mas, enfim Bom Tô indo Até a próxima Fui